Me impressionei com essa menina Me apaixonei pela afeição Mas essa boca me alucina Quando o joelho vai no chão Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Me impressionei com essa menina Me apaixonei pela afeição Mas essa boca me alucina Quando o joelho vai no chão Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar E aí, Pedro da Detona Funk Você é louco, cachê Aí, não vai mais isso não, caramba, não conhece, cachê A vida dispara, ele gosta de um tang Eu vou na água, eu vou virar suco A vida dispara, ele gosta de um tang